Música 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 Amigos e amigas do Esporte na TV da noite desta sexta-feira, 14 de setembro de 2018. Meu nome é Daniel Santos e está começando aqui na Vale TV, canal 14 da NET de Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha, o Esporte na TV, o seu encontro diário do esporte, diariamente de segunda a sexta, sempre ao vivo, no horário das 19 horas e 30 minutos, sob a coordenação e a direção dele, o Valdir Eisman, o Valdir Eisman que hoje está tirando uma folguinha, o Valdir, nosso diretor de esportes que esteve no DM essa semana, mas vai voltar com tudo, com toda a força, com todo o gás, nesta próxima segunda-feira, às 19h30, para comandar o tradicional debate, o debate da rodada do final de semana. Final de semana, aliás, que terá jogos importantes para a dupla Grenal no Campeonato Brasileiro, primeiramente a equipe do Grêmio, o Grêmio jogando neste sábado na Arena diante do Paraná Clube, às quatro da tarde, o Grêmio com uma equipe reserva, o Grêmio pensando na Libertadores da América, o Grêmio que na próxima terça, 21h45, lá em Tucumã, na Argentina, enfrenta o Atlético Tucumã, pelas quartas de final da Libertadores, jogo de ida, e a equipe colorada, a equipe colorada pensando na Chapecoense, jogo agendado para segunda-feira, 20h, no estádio Arena Condá, em Chapecó, contra a Chapecoense, a Chapecoense, aliás, que ganhou seu jogo ontem à noite, jogo atrasado do Campeonato Brasileiro, de virada diante de muita chuva na Arena Condá, a Chapecoense venceu ao Atlético do Paraná pelo placar de 2x1, resultado que colocou de fora a equipe da Chapecoense da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Lembrando, mais uma vez, que o Grêmio inscreveu os jogadores Jampierre, o Matheus Henrique, para a próxima etapa da Libertadores da América, o Grêmio que não tem mais o Hernani Brocador, também tem o problema de lesão do Jael, os jovens Jampierre e também o Matheus Henrique, estão inscritos para a próxima etapa da Libertadores da América, os jovens atacantes gremistas. Já a equipe colorada não contará mais com o Luca, nessa temporada o Luca, com problema de lesão, foi liberado pela direção colorada, o Luca que pertence ao Corinthians, possivelmente o Luca indo para o futebol árabe, isso, o Luca indo para o futebol árabe, o Rodrigo Dourado é dúvida para o jogo da segunda-feira diante da Chapecoense, o Colorado que terá a volta do lateral esquerdo, o Iago, o Iago que foi substituído no último Grenal pelo Wendel, o Wendel, aliás, que fez o cruzamento para o gol do Edenilson, o único gol, aliás, do Grenal, 417. A rodada número 25 do Brasileirão começa, então, neste sábado, às quatro da tarde, com o jogo Ceará e Vitória, um clássico nordestino lá em Fortaleza. No mesmo horário, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, Grêmio e Paraná, um Grêmio com uma equipe reserva, priorizando a Taça Libertadores da América. Também amanhã, 19 horas, no Mané Garrinche, em Brasília, tem Vasco da Gama e Flamengo, um grande clássico, o clássico dos milhões, o clássico carioca lá em Brasília, o Vasco, aliás, que não se dá muito bem quando joga quando mandante lá em Brasília. Nos últimos dez jogos como mandante em Brasília, o Vasco venceu apenas um jogo. O Botafogo enfrenta o América às 11 da manhã deste domingo, no Rio de Janeiro, no estádio Newton Santos, e, neste domingo, às quatro da tarde, no Mineirão, também teremos outro clássico na rodada, o Cruzeiro e Atlético Mineiro, um confronto, literalmente, de seis pontos. As duas equipes, claro, pensando já na próxima Libertadores da América. Também, neste domingo, às quatro horas, na Arena Fonte Nova, teremos Bahia e Palmeiras. E, também, às 16 horas, um jogo que interessa muito ao torcedor colorado, porque não também ao torcedor gremista. O jogo Santos e São Paulo, o clássico São-São. A torcida colorada torcendo muito pela equipe do Santos, o São Paulo que é inimigo da ponta de cima da tabela. Também, neste domingo, às 19 horas, na Arena Corinthians, o Corinthians enfrenta o Esporte Recife. E, no fechamento desta rodada número 25 do Campeonato Brasileiro, teremos o jogo Chapecoense e Internacional, 20 horas, nesta segunda-feira, jogo agendado para a Arena Condá. Lembrando que a Chapecoense, ontem à noite, venceu o Atlético do Paraná, de virada pelo placar de 2x1, a classificação do Campeonato Brasileiro, depois desse jogo isolado. Lembrando que ainda temos aquele jogo atrasado, aquele jogo atrasado lá da terceira rodada do primeiro turno, Santos e Vasco da Gama, que será no Pacaembu, no próximo dia 27 de setembro. A classificação tem, no momento, o Internacional Líder, com 49 pontos. Em segundo lugar, com 49, a mesma pontuação. Portanto, o São Paulo, em terceiro lugar, o Palmeiras, muito próximo, com 46. Em quarto lugar, o Flamengo, com 44 pontos. Em quinto lugar, com 41, o Atlético Mineiro. Em sexto lugar, com 41, a equipe do Grêmio. O Atlético Mineiro tem uma vitória a mais que o Grêmio. E, em relação ao Internacional e São Paulo, o Internacional supera o São Paulo no saldo de gols. A equipe colorada tem saldo 18 e o São Paulo tem saldo 17. Este, o chamado G6. Se terminasse hoje o Campeonato Brasileiro, essas seis equipes estariam garantidas na próxima Libertadores. A Libertadores 2019, o Inter, o São Paulo, o Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro e Grêmio. Sem dúvida alguma, seis grandes equipes do futebol brasileiro. Na zona da Sul-Americana, no momento, sétimo colocado, o Cruzeiro, com 33. Oitavo colocado, em crescimento, no Campeonato Santos, com 31. Em nono, com 31, a equipe do Fluminense. Em décimo lugar, olha só, apenas o décimo colocado, a equipe do Corinthians, com 30 pontos. Décimo primeiro, também com 30 pontos, o América Mineiro. Em décimo segundo, com 29 pontos, o Vitória. Estas equipes seriam, então, os classificados para a Copa Sul-Americana do ano que vem. Ou seja, o Cruzeiro, o Santos, Fluminense, o Corinthians, a América Mineiro e o Vitória estão, no momento, na zona da Sul-Americana. No décimo terceiro lugar, o Bahia. O Bahia, com 28 pontos. Décimo quarto lugar, a equipe do Atlético do Paraná, com 27. O Atlético do Paraná, que vinha de quatro vitórias consecutivas em seu estádio, agora jogou três partidas fora de casa e não somou nenhum ponto. Veio com zero ponto na bagagem. Em décimo quinto lugar, o Botafogo, com 26. Em décimo sexto lugar, se salvando hoje do rebaixamento, a equipe do Chapecoense, com 25 pontos. O Chapecoense, aliás, o único representante de Santa Catarina na Série A do Campeonato Brasileiro. No momento, na zona de rebaixamento, décimo sétimo colocado, Vasco da Gama, com 24. Lembrando que o Vasco tem um jogo a menos, assim como a equipe do Santos. Em décimo oitavo, com 24, o Sport Recife. Em décimo nono lugar, também com 24, com boa campanha nesse segundo turno, a equipe do Ceará, do Lisca. Em vigésimo lugar, com apenas 16 pontos, muito próximo aí do rebaixamento, de um virtual rebaixamento, aliás, o Paranaclubes, Lanterninha, com 16. Esta situação do Campeonato Brasileiro da Série A. Campeonato Brasileiro da Série B. Teve um jogo ontem à noite, jogo dando sequência à rodada número 27 do Campeonato Brasileiro da Série B. O Juventude jogando em Campinas ontem à noite, no Brinco de Ouro da Princesa. O Juventude perdeu para o Guarani por 1 a 0. O Juventude, que não vence agora há 10 jogos. 10 jogos que a equipe do Juventude não vence. São três derrotas consecutivas, duas no seu estádio, mais essa derrota de ontem, Campinas, complicando muito a situação do Juventude. O Juventude, que ontem, perdeu um gol de penalidade máxima aos 35 do segundo tempo. Na abertura da rodada número 27, na última terça-feira, lá em Maceió, no estádio Rei Pelé, o Vila Nova de Goiás fez 2 a 1 em cima do CSA de Alagoas. Hoje, pelo Campeonato Brasileiro da Série B, teremos três jogos. Jogo que começou há poucos instantes, às 19h15, Coritiba e Londrina. Às 20h30, teremos Figueirense e São Bento. E às 21h30, o jogo do líder, o Fortaleza. O Fortaleza enfrentando o Sampaio Corrêa. O Sampaio Corrêa, aliás, o Lanterna. É o Lanterna recebendo o líder lá em São Luís do Maranhão, no estádio Castelão. Para amanhã, a rodada número 27 da Série B tem como destaque o jogo do Brasil de Pelotas. O Brasil de Pelotas, às 16h30, recebe o Clube de Regatas Brasil, o CRB de Alagoas. Um chamado jogo de seis pontos, o Brasil buscando uma vitória. O Brasil, agora treinado pelo Rogério Zimmermann, buscando uma vitória para sair da incômoda zona de rebaixamento. Também amanhã, às 16h30, o Clássico Catarinense entre Criciúma e Havaí. Amanhã, às 16h30, teremos o confronto Boa Esporte contra o Paissandu. Às 19h, o Clássico de Goiás, Goiás e Atlético Goianense. E fechando a rodada, amanhã, em Barueri, 9h da noite, temos Oeste contra a Ponte Preta. Esta situação do momento, então, do Campeonato Brasileiro da Série B, Série B do Campeonato Brasileiro, que tem como líder o Fortaleza. O Fortaleza, treinado pelo Rogério Senne, com grande campanha, o Fortaleza tem 47 pontos. Em segundo lugar, outra equipe nordestina, que é o CSA, com 46. Em terceiro lugar, com 43, a equipe do Atlético de Goiás. Em quarto lugar, outra equipe de Goiás, outra equipe de Goiânia, que é o Vila Nova, com 43. Muito próximo, em quinto lugar, com 42 pontos, temos o Goiás. Ou seja, são três equipes do futebol de Goiás aí brigando pelo acesso à Série A do ano que vem. Em sexto lugar, também muito próximo, o Havaí, com 42. Em sétimo lugar, a dois pontos do G4, o Guarani, com a vitória de ontem, o Guarani, com 41 pontos. Em oitavo lugar, com 38 pontos, a equipe do Figueirense. Em nono lugar, com 36 pontos, a equipe do Coritiba. Fechando a primeira parte da tabela, em décimo lugar, a equipe da Ponte Preta de Campinas, com apenas 35 pontos. Em décimo primeiro lugar, outra equipe do interior de São Paulo, que é o São Bento de Sorocaba, com 34 pontos. Em décimo segundo lugar, outra equipe do interior de São Paulo, o Oeste. O Oeste, que anteriormente era da cidade de Itápolis, agora o Oeste tem sua sede em Barueri. O Oeste de Barueri tem 34 pontos. Em décimo terceiro, com 33, Londrina. Décimo quarto, com 32, o Criciúma. Em décimo quinto, com 29 pontos, já brigando aí pela permanência na Série B, a equipe do CRB. Em décimo sexto, com 29, também a equipe do Pai Sandu, de Belém do Pará. Hoje, na zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro, o décimo sétimo colocado, abrindo a zona de descenso, é o Brasil de Pelotas, com 27. Em décimo oitavo lugar, ou melhor, o Brasil de Pelotas tem 28. O Brasil de Pelotas tem 28, é o décimo sétimo colocado. Décimo oitavo colocado, o Juventude, que também tem 28. Em décimo nono, com 24, o Boa Esporte. E na vigésima colocação, o Sampaio Correia, com 22. Portanto, Brasil e Juventude, com 28. Apenas um ponto abaixo da equipe que hoje estaria a salva do rebaixamento, que é a equipe do Pai Sandu, que está com 29. Já um pouquinho mais distante, mas também ainda na briga pela permanência. A equipe do Boa Esporte, com 24. E também o Sampaio Correia, com 22. O Esporte na TV vai para um breve intervalo e depois vamos falar de duas promoções legais que acontecem aqui na cidade de Novo Hamburgo. Teremos amanhã rodada importante da base do Esporte Clube Novo Hamburgo. O Novo Hamburgo jogando amanhã no gramado principal do Estádio do Vale pela manhã, no horário do meio-dia. Jogos da base do gramado sintético pela manhã e à tarde. Teremos também meio-frango do Novo Hamburgo, meio-frango do Esporte Clube Americano neste sábado. E também jogos importantes do Americano neste domingo pela manhã da Lifesa. O Esporte na TV volta em seguidinha e também vamos falar depois do intervalo do importante jogo da União Jovem do Rincão. Inter Shopping na Galeria Hamburguesa, no Calçadão Oswaldo Cruz, no centro de Novo Hamburgo. Fone 3593-6330, a loja oficial do Torcedor Colorado, no Vale dos Sinos. Na Tubarão Centro de Natação e Hidroginástica, você encontra a maior e melhor piscina aquecida da região. São 25 metros de comprimento por 15 metros de largura. Contamos com uma equipe de professores qualificados para a aula de natação, hidroginástica para iniciação ou condicionamento físico. Localizado na Rua Emancipação, 115, Bairro Primavera. Também nos telefones 3107-5663 e o 3107-3692. Grêmio Mania, na Galeria Hamburguesa, no Calçadão Oswaldo Cruz, no centro de Novo Hamburgo. Fone 3594-6317. Grêmio Mania, a loja oficial do Torcedor Tricolor. O Esporte na TV desta sexta-feira, dia 14 de setembro de 2018. E agora vamos falar de uma promoção muito legal que o Esporte Clube Novo Hamburgo irá fazer neste sábado, cartão de meio frango. Ontem o Eduardo Bickel esteve conosco aqui no Esporte na TV. Meio frango, então, do Esporte Clube Novo Hamburgo. Amanhã no Estádio do Vale, meio frango promovido pela base Escola Anilada. O meio frango a 20 reais. O endereço para retirada é lá no Estádio do Vale, na Rua Santa Tereza, número 420, na sede do clube. O meio frango com massa pré-cozida, então, essa promoção legal do Novo Hamburgo neste sábado. O Novo Hamburgo, aliás, que além do meio frango, terá muito jogo neste final de semana. Primeiramente, teremos jogos da categoria, aí o detalhe da categoria sub-19. A sub-19 do Novo Hamburgo se preparando para enfrentar o PRS Garibaldi. Às 10 da manhã, pela Copa da Federação Sub-19, Novo Hamburgo líder do Grupo B. E amanhã também, meio-dia, no Estádio do Vale, o Novo Hamburgo enfrenta o Igrejinha Gauchão Sub-17. Abertura da segunda fase para as duas equipes aqui da região, Novo Hamburgo e Igrejinha Sub-17 ao meio-dia. E às 10 da manhã, Juniores Sub-19, Novo Hamburgo e PRS Garibaldi. Aí a foto da categoria sub-15 do Novo Hamburgo. Nosso agradecimento pelas fotos à assessoria de imprensa do Novo Hamburgo, através da Helenise Martins. O sub-15 do Noia, que acompanhamos nesse meio de semana. O sub-15 do Novo Hamburgo, que venceu por 3x1 a Pafute, já classificado. O sub-15 enfrenta o São José, nesse sábado, 3 da tarde, lá no Paço da Areia. Lembrando também que amanhã à tarde, as categorias de base do Novo Hamburgo 2004 e 2006 também estarão envolvidas. As 2004 e 2006 estarão envolvidas para enfrentar o Juventude pelo Gauchão Noligafe. Os jogos começando às 2 horas da tarde. Então, a categoria 2004 e 2006, Novo Hamburgo e Juventude, Gauchão Noligafe, no Sintético do Estádio do Vale. Então, muito jogo legal neste sábado no Estádio do Vale. Um convite, então, para a família hamburguense e família anilada acompanhar aí os quatro jogos da base do Novo Hamburgo e, claro, o cartão de meio frango. Mas outro clube tradicional aqui de Novo Hamburgo também fará uma promoção legal neste sábado, que é meio frango. Eu vou pedir para a nossa produção aí, primeiramente, essa foto aí da UJR. O UJR, outro clube aqui da cidade de Novo Hamburgo, em disputa pela semifinal do Campeonato Gaúcho Sub-20. Aí, o nosso agradecimento ao Eduardo Beto, Beto, o assessor de imprensa da UJR. A foto do Sub-20, que enfrenta domingo às 7 da noite a equipe da Asoeva de Venâncio Aires. É o jogo de ida das semifinais do Gauchão Sub-20 de futsal. entrada gratuita amanhã, amanhã não, domingo às 7 da noite, no ginásio Agostinho Cavazotto ao UJR. Além desse jogo importante aí da categoria Sub-20, jogo de ida da semifinal, domingo às 19 horas, também envolvida com a categoria Sub-17, quartas de final. O Sub-17, que venceu o primeiro jogo contra o Brilhante por 4 a 1, e joga em pelotas no próximo dia 23, com uma boa vantagem, precisando do empate para ir à semifinal do Gauchão Sub-17. Sem dúvida nenhuma, um grande trabalho da base da UJR. Agora eu vou pedir, sim, para a nossa produção, para o Pedro e para o Fábio, do americano, o cartão do meio franco do Esporte Clube americano. O Pedro e o Fábio estão separando ali na produção. Os cartões de meio frango do americano, que acontecem neste sábado, a partir das 11 horas, na sede do Esporte Clube americano, lá em Canudos, na Rua Jamaica, número 323. O americano com meio frango com massa, isso mesmo. O nosso agradecimento, então, para a produção, meio frango com massa, neste sábado, a partir das 11 horas, lá no americano, o meio frango promovido pela base do americano, R$ 18,00. O preço muito bem organizado e pelo presidente, o Clóvis Schuchel, o Tuca, na Rua Jamaica, número 323, no bairro Canudos. Então, uma promoção muito legal do americano para este sábado. Lembrando que, neste domingo, a categoria de base do Esporte Clube americano também estará em campo, pela LIFEZA, isso mesmo, pela Liga da Encosta da Serra. Um abraço aí para o empresário José Luiz Ranzo, o Frida, e sempre na nossa audiência, o Frida, que acompanha direto aí as categorias de base do americano, do Igrejinha, das equipes aqui da região, um grande apoiador de jovens talentos, o Frida. O americano, neste domingo, às 8h30 da manhã, a categoria 2013, enfrenta o Ivoti. Às 10h da manhã, a categoria 2005 também enfrenta o Ivoti. E às 11h30 da manhã, a categoria juvenil do americano, que tem uma parceria com o Ser Liberdade, do Nelson Guerra, enfrenta também o Ivoti. Então, o Novo Hamburgo, ou melhor, americano Ivoti. americano Ivoti, neste domingo pela manhã, no estádio João Renato Feultes, três jogos importantes pela LIFEZA, a Liga de Futebol da Encosta da Serra. Lembrando que, neste meio de semana, tivemos Copa do Brasil. Copa do Brasil, na sua etapa semifinal, jogos de ida. No Allianz Parque, o Cruzeiro venceu por 1x0 o Palmeiras, com gol do Barcos, logo a quatro minutos. E no Maracanã, o jogo Flamengo e Corinthians ficou 0x0. Os jogos de volta no próximo dia 26 de setembro. Dia 26, na Arena Corinthians, tem Corinthians contra Flamengo. E no mesmo dia, também, Cruzeiro e Palmeiras. Os dois jogos agendados para as 21h45. Mas também teremos, neste final de semana, jogos da Copa Vianney Carley, a tradicional Copa Rio Grande do Sul. A Copa Vianney Carley, que tem como representante aqui da nossa região, o Clube Esportivo Aymoré, a Copa Vianney Carley, então, que terá a oitava rodada neste final de semana. Começando pelo domingo, às 15h, o Atlético Carazinho enfrenta o São Borja. Também no domingo, às 15h, o TAC, o Três Passos, recebe a equipe B, a equipe SU-23 do Internacional. Domingo, às 15h, lá em Santo Ângelo, tem Elite contra o Ipiranga de Erechim. No próximo domingo, às 15h, o Soledade recebe o Gaúcho de Passo Fundo. Amanhã à tarde, às 15h, no CT Helio Dourado, o Grêmio Sub-23 enfrenta o Nova Prata. No domingo, às 11h da manhã, o Avenida enfrenta o Inter-SM, lá nos Eucaliptos, em Santa Cruz do Sul. No sábado, às 19h, o Lajadense enfrenta a equipe B do Juventude. No domingo, às 11h da manhã, o Cruzeiro, jogando no estádio, Carlos Alberto Schwingel, em Igrejinha, recebe o Aimoré. O Aimoré, portanto, jogando fora de casa contra o Cruzeiro neste domingo. Também no domingo, às 15h, teremos o clássico Farpel, no estádio Nicolau Fico, Farroupilha e Pelotas. E fechando a rodada do domingo, às 11h da manhã, o Bagé, no estádio da Pedra Moura, enfrenta a equipe do Barra. Esta é a rodada número 8 da Copa Vianney Carlet. A Copa Vianney Carlet sendo divulgada com exclusividade aqui na Vale TV. Lembrando que a classificação atualizada da Copa da Federação tem, no momento, em primeiro lugar, na chave A, grupo A, em primeiro lugar, o Ipiranga de Erechim com 16, em segundo, o time B do Internacional com 13. Em terceiro lugar, o Gaúcho de Passo Fundo com 12. Em quarto lugar, o Três Passos com 9. Em quinto lugar, com sete pontos, o Soledade, essas equipes aí na zona de classificação. Em sexto lugar, o São Borja, meia dúzia. Em sétimo lugar, com cinco pontos, o Elite de Santo Ângelo. E com apenas um ponto, fora da classificação, o Atlético de Carazinho. No grupo B da Copa da Federação Gaúcha de Futebol, quem lidera, com 13 pontos, a equipe do Avenida. Em segundo lugar, com 11 pontos, a equipe sub-23 do Grêmio, o aspirante do Grêmio. O aspirante do Grêmio que tem o nosso amigo, o ex-preparador de goleiros do Esporte Clube Novo Hamburgo, o Marcelo Roden. Um abraço aí para o Marcelo, que faz um bom trabalho na base do Grêmio. Em terceiro lugar, a equipe do Juventude com 8. O Juventude que joga com uma equipe praticamente júnior, a Copa da Federação. E em quarto lugar, com boa campanha, o Real Capão. O Real Capão, que manda seus jogos lá em Tramandaí. Em quinto lugar, com 6 pontos, o Lajadense. Em sexto lugar, o Nova Prata, adversário do Grêmio, com 4. Em sétimo lugar, o Internacional de Santa Maria, com 3. No grupo C, que é o grupo do Clube Esportivo Aymoré, quem lidera é o Pelotas, com 11 pontos. Em segundo lugar, a equipe do São José de Porto Alegre, com 10. O São José, aliás, que já está garantido, tanto para a Série C do Campeonato do ano que vem, e também para a Copa do Brasil. Em terceiro lugar, o Cruzeiro, com 8. Em quarto lugar, o Farroupilha, de Pelotas, com 5. Em quinto lugar, a equipe do Bagé, com 5. Em sexto, com 4 pontos, o Barra, de Porto Alegre. E em sétimo lugar, a equipe do Aymoré, com 3 pontos. Lembrando que o Aymoré tem, no mínimo, 2 jogos atrasados. Mas também teremos, no próximo meio de semana, Libertadores da América. Taça Libertadores da América, com jogos importantes. Claro que, para nós, gaúchos, o jogo mais importante, o jogo do Grêmio. Na próxima terça-feira, em Tucumã, 21h45, tem Atlético, Tucumã e Grêmio. Na quarta-feira, às 19h30, o Clássico argentino e dependiente contra River Plate. Também na quarta-feira, 21h45, em La Bombonera, tem Boca Juniors e Cruzeiro. E também, na quarta-feira, às 21h45, lá no Chile, tem Colo-Colo do Chile contra Palmeiras. Lembrando que o jogo da volta do Grêmio acontece no próximo dia 2 de outubro, na Arena, 21h45. O Grêmio recebe o Atlético Tucumã. No mesmo dia, o River Plate enfrenta o Independiente. Jogo agendado para as 19h30. Falando um pouquinho da Copa Sul-Americana, já que temos brasileiros envolvidos na Copa Sul-Americana, também teremos jogos da Sul-Americana na semana que vem. Primeiramente, no próximo dia 19, teremos, na próxima quarta-feira, o Deportivo Cuenca enfrentando o Fluminense. Também, no dia 19, está agendado o jogo do Caracas, Caracas e Atlético do Paraná. Lembrando que, no dia 19, também está agendado o jogo do Bahia e Botafogo. Esta situação das equipes brasileiras, não temos ainda a confirmação oficial da Comebol do horário dos jogos, mas o Fluminense, Atlético do Paraná, Bahia e Botafogo, estes os representantes brasileiros na Copa Sul-Americana. O Esporte na TV de hoje vai ficando por aqui, mais uma vez, fazendo o convite para a população aqui de Novo Hamburgo prestigiar as equipes aqui da nossa cidade, neste sábado, então, importantes jogos da base do Novo Hamburgo no Estádio do Vale, tanto no gramado principal como no Sintético. No domingo pela manhã, bons jogos do Esporte Clube Americano. E também, no domingo à noite, às 19h, o jogo da semifinal do Sub-20 da UJR contra a equipe do Asoeva de Venâncio Ares. O Esporte na TV de hoje vai ficando por aqui, agradecendo o seu carinho, a sua audiência, retomando ao vivo, nesta segunda-feira, às 19h30, sob o comando dele, o nosso diretor de esportes, o Valdir Eisman. Muito boa noite e fica o convite. Permaneça com a programação da Vale TV. Legenda Adriana Zanotto